A Soeva, o técnico, morruga a escala, 90 Guilherme, 2 Bones, 7 Anlucas, 16 Pedrinho e 13 Valdim. Seja muito bem-vinda, vamos juntos com Atlântico Erechim e A Soeva. Bola rolando pra você. E sai, ainda teve desvio no meio do caminho, olha a chegada do Galo! Gol! Gol do Atlântico! A equipe de Erechim abre o placar, cobrança rápida, descanteio do Lucas, foi esperto. Autorizar a cobrança. Olha o chute, Guilherme, faz a defesa. Olha só a chegada da Soeva, bola fica ali presa. Ninguém viu que estava lá o Bones! Bem na cobrança, Valdim, gol da Soeva! Valdim, uma pancada pro gol! Hashtag LLNF2021, participe! Olha a chegada do Atlântico, deu rebote na batida do Lucas. Valdim! Vem a Soeva! Pode pintar o segundo gol, penalti! Vem na bola, Valdim! Gol! Da Soeva! É mais um dele, Valdim! Falta marcada, falta marcada, o jogo está parado. Tiro direto, chance para a equipe do Atlântico empatar o jogo! Gol! Gol do Atlântico! Grilo! Tenta sair para o ataque da Soeva, cruzamento! Gol! Da Soeva! Para Atlântico e a Soeva, está valendo para você que é fã de futsal. Olha o passe, bola no segundo pau! Ah, perdeu a chance o Atlântico! É bola que não se perde, Rick! Inição do Grupo A, segunda-feira, 18 horas. Então, sábado, domingo, segunda, de LNF para você. Olha a chegada da Soeva. E olha só, é gol do Joinville, Caio! É gol do Joinville, é gol da Soeva! Com esse resultado, a Soeva vai se classificando para os play-offs da Liga Nacional de Futsal, hein? Vinâncio Aires, acompanhando a transmissão aqui comigo, Guilherme Maia com o Fabinho. Você ao vivo com a gente. Bola no fundo, cruzamento! Olha a chegada do Atlântico, deu defesa do Guilherme. Chegada do Atlântico, chute na cara do goleiro Guilherme. E vem Atlântico, Pátio Pintal, empate! Abertura na direita, Gé! Impressionante! A bola não entra! Incrível! Tentou o Gé, não rebote, tentou o Rick, nada feito! Não guarda, já fez um. É, de novo Antoniazzi. Vai trocando passes da equipe do Atlântico. Olha só, uma batida para o gol! Gol! Gol da Açoeva! Ficou com um ponto a mais do que a equipe da Açoeva. Olha o contra-ataque. Pode matar o jogo a Açoeva com o Boni! Gol da Açoeva! Vitória da equipe da Açoeva. Fim de jogo. Cinco para a Açoeva, dois para o Atlântico. Vence o jogo a Açoeva. A Cêvava! É!